Música Galera, estou indo agora fazer faculdade Fazer faculdade não, fazer tatuagem Depois da faculdade E estou gravando tudo aqui Música 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 Acabei de sair aqui do estúdio Galera, como é que vocês estão? Lembrei agora que eu nem comecei o vídeo direito Olha o que está pingando aqui Estou indo para a aula agora, acabei de fazer a tatuagem Se vocês querem saber o que significa ela Eu fiz um post no meu Instagram, então eu vou linkar o post aqui E se vocês quiserem ver o artista Que é um dos melhores tatuadores que faz esse tipo de tatuagem só Com tinta preta, também vou colocar o Instagram dele Enfim galera, estou muito feliz com essa tatuagem Essa é a tatuagem realmente Que eu fiz para homenagear O meu propósito que é realmente registrar as coisas Que é fazer filmes, né, basicamente É o meu propósito aqui nessa terra, eu diria Então é isso galera, estou indo para a aula Agora vamos comer um negocinho rápido antes E agora a gente tem uma aula de história do cinema documentarial Documentário, documentary E é engraçado que tinha um cara que Nos anos 30 ele fazia vlogs Já, na Rússia É muito parecido com o que eu faço hoje Então é engraçado você ver as origens Do que a gente faz hoje Bom, vamos lá comer que eu tomo um monte de foto Acabei chegando muito jantado Aparentemente a gente fez sucesso Com a review do Deadpool Se liga Eu tenho várias páginas Mas assim Saí da aula agora E eu estou indo para casa Queria agradecer muito a vocês que estão usando o código do Uber aqui É, porque eu estou praticamente andando de graça em Nova York agora Então agradeço muito E, pô, curti muito a tatuagem Fiquei muito feliz Acho que o significado dela é extremamente importante para mim Falei que ia fazer o cubo do canal com 100 mil inscritos Porque significava tudo que esse canal é para mim E o que fazer um filme significa para mim Só que eu achei que essa tatuagem ia representar tudo isso de uma maneira mais De uma maneira melhor Simplesmente de uma maneira melhor Vou tentar já voltar com o ritmo diário essa semana Vamos ver se eu consigo Vídeos diários Espero que vocês estejam curtindo aí É isso aí, galera Não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito Me siga nas redes sociais aqui na descrição Que são muito legais, não é verdade? Eu sou o André Piri Tudo muito bacana, muito legal Tchau Pra vocês que estavam com saudade do índio Com vocês O senhor índio E o que ele está apontando Lembra que vocês curtirem Comentem aí Que eu continuo colocando esses trechinhos da vida do índio aí no final do vídeo E pra quem não conhece ele Só clicar nesse vídeo aqui E assistir uma história dele muito louca E você já vai conhecer ele um pouco mais E acho que você vai gostar dele É nóis E aí, galera Estou aqui tentando me adaptar, né, meu Nunca fui um cara muito Adepto das mídias sociais aí, né, meu Do Instagram Snapchat até que eu gosto aqui, né, meu Mas Comecei agora a gravar aqui na GoPro, né, meu Sou meio indisciplinado Esqueço, né Não estou acostumado assim com essas paradas Enfim Parando de falar groselhas Estamos aqui Ouvindo clássicos românticos Na volta do Indião Faço esse filminho quase todos os dias Voltando do meu trabalho Hoje a escolha da trilha sonora serão Clássicos românticos Para essa conversa que terei Com vocês, meus amigos Sobre assuntos que eu não sei ainda Qual serão Cara, por que eu falo com essa voz Quando eu pego a GoPro? Caralho Ficou parecendo um retardado mental Fiz várias vezes a piadinha do carro também, né Perguntando Ah, você anda de carro ou só caminha? Ah, ah, ah Muito engraçado, muito engraçado Essas coisas, né, meu Que a gente fica Fazendo as brincadeiras Com os nossos colegas de trabalho Ali, né, meu A galera muito bem-humorada Estamos aqui agora No momento Subindo esta rua Que eu não sei o nome Sempre passo por aqui E é foda, né, meu Depois que, por exemplo Eu contei a minha melhor história De aventura Do Monte Fuji Eu não sei muito bem Mais o que fazer Assim, né Caralho Muito estranho, meu Muito estranho Ficar falando com essa câmera Muito estranho Será que está aparecendo a minha cara Não sei também Eu também não sei Ó Primeiro teste aqui Muito feliz que estou comendo bolinho Olá, Andrazão Salvando sua GoPro Porque o menino já ia esquecer Dá uma olhada E aí, cara Eu acho que talvez Tenha que multar, mano Claro Não Marcela Faculdade de Direito Me gusta una Advogada Olha isso Eita porra Get o Tinder Plus Vai dar ruim pra mim, moleque Ó Abaixou o preço, hein, moleque A promoção, ó Famosa Festa apresatória Remind Rewind or last swipe Você pode voltar Se você fez cagada Não A fase não está tão ruim assim Entendeu Não me gusta Nossa, tem uma fadela Dando vários beijos na parede, meu Olá Isso aqui é o que, gente? É a hora de acordar E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti